o cara deu uma cheiradinha, deixou a carreira pra trás ali, ele dizia até limpado e acabou, mas por que que foi chamado agora de FBI, né? Deixa eu... Pode mais 15 minutos, Renato? Apenas? Tem mais alguma pergunta aí? Você que manda. Tem mais alguma pergunta aí? Já pode dormir. Tem perguntas. Conservadores e globalistas estão juntos em assunto-chave, como Ucrânia e Israel, certo? Só até chegar às 9h30, né? Até chegar às 9h30, certo? Diga aí, Renato. Israel contra Palestina. Quem é que você acha que tá certo? Ucrânia e Rússia também, né? Não existe como... Se todas as pessoas são pecadoras imundas, as instituições feitas de pessoas vão ser puras ou impuras? Aí depende, né? Depende. Governos, os governos, eles são do diabo. O diabo ofereceu os governos a Jesus, os principados. Os governos são entidades satânicas. Os governos são entidades que iniciam violência contra pessoas inocentes, porra. Não são, não são, não são, não são, não são, não são, não necessariamente, né? Não necessariamente, não necessariamente. Daí não se segue... Só todos que já existiram na história da humanidade. Talvez, em teoria, o estado utópico do comunismo não fosse, mas todos que já foram da história da humanidade. Toda corrupção é de venda, separação de propriedade e controle. A existência de um governo, a existência de pessoas que controlam coisas que não são deles, é o ápice que se pode haver da corrupção. É o ápice da seção de propriedade e controle. Veja, veja, a questão é o seguinte, quanto essa questão, né, do teológico, eu acho que é sempre bom você... A gente não está falando de teologia aqui. Dizer que as pessoas são ruras, que as pessoas são pecadoras, isso é um fato da realidade, né? Você nem precisava de Bíblia, vai dizer uma porra dessa, né? Porque assim, eu sou católico, eu não acredito na total depravação do gênero humano. Não, não é total depravação, é a imperfeição dos contratos e dos agentes. Isso, inclusive, é demonstrado formalmente a axioma de Klein de Jensen. Os agentes são imperfeitos, os contratos são imperfeitos. Então, todas as organizações que foram feitas por humanos vão ser imperfeitas, não é isso ou não? É a natureza do mundo. Não, não necessariamente. Não, veja, não necessariamente. E mesmo que elas sejam imperfeitas, daí não se segue que isso é satânico. Organizações violentas que iniciam violência contra pessoas inocentes, elas são satânicas. Ninguém vai me dizer que vai agradar Jesus você violentar bebês, não é isso? Você violentar pessoas que não cometeram nenhuma violência, né? Pessoas inocentes, pelo amor de Deus, não tem como agradar a Deus. Nesse caso, não. Nesse caso, não. Mas voltando, o Hamas, ele com certeza é moralmente inferior a Israel. O Hamas não permite que as pessoas vendam a casa e saiam de lá. O Hamas é uma organização muito mais agressora e muito inferior moralmente ao governo de Israel. Que também não é santo, não tem nenhum santo ali. Como a guerra da Ucrânia e da Ucrânia é um país mais corrupto que o Brasil. Não tem democracia nenhuma lá. O cara é um ditador. Ele impediu as pessoas de saírem do país. Está utilizando, forçando gente, ameaçando pegar gente no exterior para fazer de bucha de canhão. Quem paga propina não morre, né? E só morre o filho do ninguém, né? O filho do político, ela está de boa lá com cinco mulheres, né? É mentira isso na Rússia, na Ucrânia, desse jeito ou não é? O cara não paga propina para não morrer? Lógico. Ou para ficar de um serviço administrativo, logístico, lá longe, não é isso ou não? Pelo amor de Deus. A Ucrânia e a Rússia são países brutalmente corruptos, porra. A Ucrânia é muito mais corrupta do que o Brasil. Não tem, nesse filme aí, é filme de terror. Não tem nenhum inocente. Israel não tem nenhum absolutamente inocente. Mas nesse caso, Israel, desde o início da fundação de Israel, Israel reconheceu que existiria uma autoridade palestina e a autoridade palestina, especialmente o pessoal do Hamas, nunca na constituição deles consta a eliminação, o extermínio do Estado de Israel e dos judeus, porra. Tipo assim, é uma situação que a única... Eu estava conversando, inclusive, que no bloco Gênesis do Bitcoin tem a manchete do jornal que já falava 15 anos atrás de mais uma vez que Israel ia ocupar a faixa de Gaza. Se eles ocuparem a faixa de Gaza, matarem o Hamas inteiro e saírem, vai voltar a ter outro Hamas daqui a 10 ou 15 anos. Os caras dobram a população cada 20 anos na fecundidade medieval, porra. Não adianta matar todos os bandidos. A solução ali só vai acontecer quando eles arranjarem um país de periferência islâmica que recebe essas pessoas, porra. Foi o que eu estava falando no início aqui. Tem gente na terceira, quarta geração, no Líbano, como é o nome que tem um rei lá, a Jordânia, que não tem passaporte, porra. Os caras, nenhum país islâmico recebe essas pessoas. Eles são vítimas. Tem 2 milhões e meio de reféns, porra. Ou Israel vai ter que pagar, alguém vai ter que pagar pra dar passaporte de terra nesses caras, de preferência na casa do caralho, em qualquer país islâmico, em Somalilândia, Somália. Tipo assim, o custo é absurdo. Beleza. Se você gastar 5 mil dólares, 10 mil dólares cada um, você vai ter 10 anos de gasto militar de Israel. E manter essa desgraça de Gaza. Mas eles têm o dinheiro. Eles têm o dinheiro. E manter... E manter esses 2 milhões de reféns na mão do muçulmano custa quanto? Quanto é que custa? De foguete, de gasto permanente, de fronteira, da porra toda, não é isso? O grande... O grande... Essa situação lá existe. Porque Israel entregou uma área maior que Israel pra Egito, que é a Península do Sinai. E não forçou Israel a receber esses... Não forçou esses caras a receber esses caras como cidadãos egípcios. Se ele tivesse empurrado essa galera lá, agora não teria discussão nenhuma, não é isso ou não? É. Hoje o cara na faixa de Gaza não pode morar no Egito, pô. É. É. Está prego. Está prego. E o Zé Lensk, ele mudou, inclusive, a data do Natal, né? O cara acha que pode mudar a data do Natal. Não, o Zé Lensk não tem oposição. Todo mundo que era oposição teve os cargos públicos, juiz, a porra toda, porque não, você é um traidor. Você me criticou, você é um traidor, né? Isso vai pra cadeia, né? Vários jornalistas, a porra toda, foi pra cadeia, a porra toda, botou todo pra fora. E ou pegar a sua família e botar na guerra lá pra sair bucha de canhão, né? Tipo assim, o cara foi, como eu costumava dizer, né? Quando eu fui pra Europa, que eu ouvi de vários caras lá, oficiais do exército, tudo mais, né? Que o acordo dos caras era que as mulheres pudessem sair, né? Pro cara fazer a guerra dele eterna. Que o Zé Lensk, então, tenha sido o maior proxeneta da história da humanidade, né? Que em troca da ajuda, ele entregou milhões de mulheres e crianças, não é isso ou não? Hein? Rapaz, rapaz... A população da Europa tá com muito mais homem que mulher, porque você vê que essas imagens aí da Espanha, da Itália, não tem uma mulher, meu irmão. É só homem e idade militar, não é isso ou não? Tem lugares aí... A Suécia tá com a proporção em idade reprodutiva de 15 a 30 anos, que são vários homens pra cada mulher. É um negócio absurdo, né? E a Europa tava querendo diminuir essa pressão. Vai diminuir agora com as mulheres da Ucrânia, botando os homens da Ucrânia bucha de canhão pra tomar artilharia russa, não é isso? E as mulheres vêm a nós abaturrendo, não é isso ou não? É, é, exatamente isso. A guerra, a guerra e a violência. A guerra, a violência, a escravidão, o colonialismo, eles só beneficiam aos bandidos. Nenhuma pessoa honesta ganha nada com violência. Nenhuma pessoa honesta ganha... Só se for violência retributiva. E mesmo assim, ele não ganha, ele só consegue de volta o que ele ia perder, não é isso? Até mesmo quando você usa legítima defesa, você não ganha nada, você só deixa de perder, né? Ninguém é honesto, ninguém é decente e ganha nada com a violência. A guerra, o colonialismo, a escravidão sistemática pro governo só enriquece os amigos do rei. As ações lá das empresas que fazem mísseis, que fazem avião, tanque, tá tudo subindo, tá tudo beleza, não é isso? Sim, sim. Exatamente, exatamente. Exatamente. Só subindo, né? Pois é. A guerra só beneficia os homens. As licitações, licitação e venda sem licitação de tudo que é urgente e emergencial, a corrupção comendo no centro. Pois é. Quem financiou dois textos dos políticos eleitos na última eleição nos Estados Unidos foi a FTX, abertamente, que era o mensalão ucraniano. Não é isso? Quem deu, inclusive, não ficou comprando obra de arte do filho do Biden. Quem botou o filho do Biden como executivo lá, não foi a Ucrânia? De um país que ele nem sabia falar o idioma. Você tá falando que a gente tem que falar grego e negócio pra ter uma discussão? Imagina a discussão que o filho do Biden tinha sendo executivo de petróleo em um país que ele nem falava o idioma, né? É, é... E tem um laptop aí, né? Que é coisa que é... Rapaz, ali foi dar pesada, viu? Tá, pô. Pior do que o laptop foi recentemente os caras reconhecerem que achou 200 gramas de cocaína no banheiro da Casa Branca. E quem foi que deixou isso aqui? O cara que achou deve ter tomado um esporro, não é isso ou não? E... É, em verdade, porque você não jogou lá no privado e jogou fora, rapaz? Você não sabe o que é que é assim, né? Pois é. O cara jogou 200 gramas de cocaína, né? Tinha quase... Não, ele era quase 200 gramas. Era 180 e tantas gramas de cocaína no banheiro. O cara deu uma cheiradinha, deixou a carreira pra trás ali. Ele ia ter limpado e acabou. Aqui devia ser a sujeirinha que ele deixou cair, não é isso ou não? Só sujeirinha, né? Deve ter muito mais ali na Casa Branca. De onde veio aquele, deve ter várias escamas, né? É, é... É... Enfim... Mas por que os globalistas e conservadores se uniram nesse assunto aí? Não sei. Que globalista e conservador que se uniu tomou fora? Em que aspecto? Na defesa de Israel? Não sei. Eu não... É... O que Israel tá fazendo agora é... É... Como é que chama? É secar gelo. Não vai resolver nada. Se eles não tirarem aquelas pessoas dali, se eles matarem todo mundo do ramaz, eles vão voltar, não tem problema nenhum. Vai voltar até igual daqui a 10, 15 anos. Como há 15 anos atrás eles estavam entrando lá nessa região, né? Isso. Morrendo judeu, morrendo vagabundo e tal. E vai... A fecundidade, se o ramaz fosse... Se a faixa de Gaza fosse um país, seria o país com mais fecundidade do mundo. Isso que a população lá dobra em menos de 20 anos, bicho. A maior parte da população lá é criança. É gente com menos de 20 anos. Você sabe que se você juntar tudo, Israel, faixa de Gaza, Cisjordânia... Só mais 5 minutos, né? Porque tem que cuidar, resolver aqui um problema. Viu, Renato? Mas se você juntar Israel, faixa de Gaza, Cisjordânia, já tem mais árabes do que judeu. Juntar... Não, mas inclusive tem árabes que tem cidadania israelense também. Embora seja uma minoria lá, né? Tem. Qual é o estado menos ruim do mundo? Depende do aspecto, né? Em que aspecto? Pra você seria o Vaticano, né? Pra você seria o Vaticano, né? Pra mim é o Vaticano. Pra você. Qual você mais gosta, assim? O estado que você... Mais ou menos... Eu acho que é o menos... Eu não gosto de estado nenhum. Eu não gosto de estado nenhum. O menos pior tem que ver em vários aspectos, né? Tem... É... Hoje em dia, em aspecto tributário, os estados menos piores do mundo são os paraísos fiscais, né? Agora, não adianta ser um paraíso fiscal e ser um esquema totalitário que você não tenha liberdades individuais, né? Como Singapura, lá, que você mastigar chiclete na rua, você toma chibatada, né? Sim. Sim. Sim, sim, sim. Você viu o Cristiano Ronaldo tá sendo acusado agora de não sei quantas mil chibatadas porque ele tocou na pele de uma mulher solteira, não é isso? Sim. Você viu isso? Vi, vi. Isso aí. Isso aí, sim. Ele não merecia uma chibatada, não? De passar a mão na deficiente lá? Dar um abraço na menina? Rapaz, ele é... Ele passou a mão na deficiente, é? Não, ele abraçou a menina, só que lá não pode tocar na pele da mulher. Não, aí não dá. Aí não tem condição, né? Aí não tem condição. Você não respeitou a lei dos caras? Tem que tomar uma chibatada pra respeitar a área do cara, não? É, mas... Ele foi lá sabendo, né? Pois é. Foi lá sabendo, né? É, o Cristiano Ronaldo. Porra, foi uma honra. Tem mais alguma pergunta aí ou acabou nessa conversa? Rapaz, esse busco, você é o cara, velho. Eu acho que você tinha que encontrar pessoalmente com o professor Alexandre Costa, viu? Vocês iam... Os dois iam ganhar muito, saco, velho. Os dois iam ganhar muito, viu? Eu acho que o ideal, primeiro, era você ter um papo duas, três horas sem gravar antes. Aí depois você fazia um episódio, porra, com pauta, ia ser do caralho, viu? Vamos reunir todo mundo. O quê? Reunir todo mundo. Não, se vocês fossem discutir negócio de sociedades secretas, porra, é a especialidade dele, viu? É. O professor Alexandre é um cara que estudou pra caralho décadas isso aí, viu? É, é. Pois, Renato, boa noite. Boa noite, minha honra. Prazer ter você aqui. Faça suas considerações finais, né? É isso. É uma honra bater esse papo com você, Tibúcio. Rapaz, essa é a prova, porra, que hoje em dia o cara consegue monetizar, produzir trabalho, vender custos como você faz, em qualquer lugar do mundo, bicho. Do mesmo jeito que você tá no interior aí do Ceará, você podia estar no interior da Zâmbia, da Europa, de qualquer lugar do mundo, velho. Mas acabou. Hoje em dia você consegue vender produtos a qualquer um, em qualquer lugar do mundo. Agora, pra isso tá completo, pra internet cumprir plenamente sua função, tem que existir um dinheiro da internet. Um dinheiro que nenhum governo controle. E esse dinheiro é o Bitcoin. O Bitcoin é um sistema que permite que você transmita dinheiro por qualquer meio de comunicação. Por rádio, por telefone, por carta. Criptografado, inclusive. Nós que somos a oposição real, né? Esse tipo de discurso, esse tipo de conversa aqui, não vai existir na internet. Pelo menos não é na internet autorizada pelos governos em poucos anos. Se essa galera não aprender a usar nós, TR, se não aprender a usar Bitcoin, se não aprender a usar criptografia, se não aprender a utilizar os sistemas de segurança, de segurança de informação, de TOR, de VPN, essa galera da posição real vai ser eliminada. Essas tecnologias são as tecnologias fundamentais pra você ter uma chance de sobreviver. E mesmo assim não é garantido, né? Sim, 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 com certeza. Mesmo assim não é garantido, né? Como dizia o Shakespeare, né? No Macbeth, né? Perdoe a pronúncia. Security is the chiefest enemy of all the mortal. A segurança é o maior inimigo de todos os mortais. Exatamente. Que é o inverso do que eu falei, que a necessidade é a mãe da invenção. É o contrário. Se você estiver na zona de concorso, você não vai pra lugar nenhum. Exatamente. Pois, Renato, queria agradecer muito pela sua presença, certo? E faz o que a... Assim, as nossas portas aqui estarão sempre abertas. Minha honra. É. Estarão sempre abertas, certo? Já que eu for de carro lá pra... Como é o nome da praia do Bitcoin? Passa por aí. Já li com a cara. Passa aqui, tem uma praia que é grande, canoa quebrada. Presta essa praia aí. Presta, é boa. Tem o que aí pra comer? Tem camarão? Tem o que? Tem lagosta? O que é que tem de bom aí? Tudo isso aí. Aqui é a maior zona pesqueira do estado do Ceará. O chinês não destruiu ainda não, né? O chinês não destruiu ainda não. Mas tem um japonês que explora isso aí. Já explora isso aqui. Já. Já tem. Tem, tem, tem. Tem, tem. Pronto. Vamos me incomodar aí no dia que eu for conhecer que é uma quebrada de carro. Um abraço. Pois, um abraço, Renato. Pois, um... Valeu. Dá pra salvar essa live, pessoal? Dá pra salvar? Você tá dizendo que o cara lá com o meu Michael Jones você se fudeu em inglês? Imagina a gente falando em português essas coisas, né? Eu vou ver se... Me digam. Dá pra salvar ou não dá? Dá pra salvar ou não dá? A gente não falou sobre nada específico, né? É. Você que sabe. Então eu vou salvar. Eu vou salvar. Pois, um abraço, Renato. É fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos. E até logo. Até. Obrigado.